Meu nome é Rafael Mariatti e vim trazer o restante daquelas receitas da lista de seis coquetéis que tornarão você um grande bartender. Você pode até falar, ah Mariatti, aqui no meu bar tem outras receitas, a receita que mais sai é outro tipo de receita, o meu chefe quer que eu faça 20 receitas, calma. Essas seis receitas vão dizer que tipo de bartender você é pelos cuidados que você toma na hora de elaborar um coquetel. Todas essas receitas exigem cuidados muito específicos que todos os coquetéis que você vai fazer na sua vida vão exigir também. Receita número 4, Daiquiri. O Daiquiri, como vocês sabem, é um sour. É um coquetel muito simples de fazer. Rum, limão e açúcar. O grande problema é que erra-se muito na proporção de limão e açúcar. Vamos pensar no grupo que ele faz parte. o Sours. Como o Sours nós temos a caipirinha, o Daiquiri e o Whisky Sour. A caipirinha é mais alcoólica que o Whisky Sour, que é mais suave por conta da aeração que a clara de ovo dá. E o Daiquiri é mais ácido que os dois coquetéis. Apesar dos três serem Sours, tem proporções diferentes. Então tome cuidado na hora de equilibrar as suas receitas. Mesmo sendo destilado limão e açúcar, são coquetéis completamente diferentes. Por isso, para testar seu bartender favorito, peça sempre o Daiquiri. Receita número 5, Sidecar. O Sidecar no Brasil é um grande peintelho. É um coquetel que não tem grande consumo, talvez por não ter tanto consumo de conhaque. Mas é um sour delicioso. Apesar de ter um perfil de sabor muito parecido com o Daiquiri, sua receita leva a licor de laranja ao invés de xarope de açúcar. E aí está o erro. Grande parte dos bartenders colocam a mesma quantidade de licor de laranja do Sidecar quanto de a xarope de açúcar no Daiquiri. E a quantidade e a proporção são totalmente diferentes. Lembre-se que o licor de laranja é uma bebida alcoólica, então contém menos doçor do que o xarope. Se o licor de laranja tiver uma quantidade muito grande, ele vai ficar muito doce, muito alcoólico. Muito baixo, o coquetel ficará muito ácido, então nome cuidado. Ao invés de colocar a taça no açúcar para crostar sua taça, salpique o açúcar na taça. Assim, o açúcar não ficará muito grudado na taça, deixando a borda da taça áspera. Uma coisa que incomoda demais na hora de beber o coquetel. Afinal, detalhes vão ver montanha, certo? Receita número 6, Negroni. Ah Mariachi, mas você vai falar que aí a gente precisa estudar o Negroni. O coquetel quer 3, 3, 3. 30, 30, 30. Precisa estudar sim, cara. Tem muita gente que ainda erra no Negroni. Olha alguns erros que as pessoas cometem. O primeiro deles é na estrutura do coquetel. Lembre da aula de anatomia. O Negroni tem uma parte forte, uma parte doce, uma parte amarga. Quando você usa um vermute que tem uma parte mais alta de amargor, você fortalece a parte amarga e diminui a parte doce, desequilibrando o coquetel original. O Negroni é um daqueles coquetéis que acha que poderia ser engarrafado, mesmo muita gente tendo preconceito com isso. É um coquetel que pode ser feito na hora, quando o bar está mais tranquilo e tem aquele cliente que adora ver o mise-en-scène do coquetel. Ele é um coquetel de ingredientes não perecíveis e de fácil serviço. Aí você vai lhe perguntar, Mariachi, então para que engarrafar? Por velocidade? Óbvio, você vai fazer o seu coquetel muito mais rápido. Muita gente acaba vendo grandes bartenders fazendo o coquetel mexido, o Negroni mexido. Nada disso é proibido. Porém, quando fazem no seu bar, usam um gelo ruim. Isso dilui muito o coquetel. Chega a ter uma taxa de diluição de até 10%, 15%. É muita água no seu coquetel. Quando você deixa o seu Negroni pronto na geladeira, você obtém temperatura sem diluição. E quando você coloca no copo com um bloco de gelo, a diluição é bem menor e o punch do coquetel é bem maior. Se você não gosta de engarrafar seu coquetel, uma outra solução é colocar todos os ingredientes na geladeira. Assim você não precisa mexer no mix-in-less que pode usar direto no copo. Isso vai trazer temperatura. Sem dizer que o vermute deve ficar sempre na geladeira, pois é um vinho e oxida. Seu vermute vai ficar com gosto estranho no seu coquetel. Gostaram dessa lista? Então, mexa o dedo nesse like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, manda mensagem pra gente, tira suas dúvidas, faça suas sugestões e até o próximo vídeo. Tchau!